É, molecadinha O Blocks Fruit pode atualizar a qualquer momento E você tem que garantir aí Tem que guardar a sua frutinha A sua fruta, a Sandy Fruit E a sua Doug Fruit Que são as frutas que estão sendo prometidas Pelos próprios desenvolvedores aí E sabe uma coisa que eu fiquei triste, cara? É que aqui no meu inventário eu tenho Muita fruta, só que não tem Uma fruta da areia Não tem nenhuma, eu simplesmente fiquei abismado Falei, mano, olha isso aqui, o inventário tá quase Completo aqui, tem Dor, tem fruta Do terremoto, tem a Buda, tem String Tem a fruta da pata, tem a fruta da massa Tem a sombra, tem a Control, falta lógico A Dragon aqui, a Dragon é quase impossível de pegar, né? Antigamente eu tinha mais sorte de pegar Hoje em dia não tá tão bom não, cara Peraí que o meu óculos sumiu aqui, o que aconteceu, mano? Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu pegar o meu óculos Aqui, Mandrake, porque pelo amor de Deus, né? Agora sim, ó, agora fica bonito, velho E agora vamos dar uma Rindle Fruit, vai que vem a da areia, né? Imagina a sorte, velho Vamos dar uma olhada, o que vai vir? Ah, fruta da fumaça, credo, mano Então, obviamente, eu vou ter que comprar aqui a fruta da areia, né, velho? E eu já vou mostrar pra vocês aqui, né? Que vazou um videozão master aí dos poderes, né? Então, aqui, ó, fruta da areia, cara Ainda bem que ela é baratinha que dá pra gente comprar por Robux 850 Robux, né, mano? Então, é, não é tão barato, mas não é caro também, vai E a gente tá aqui com a fruta da areia Eu nem masterizei ela ainda, mano Olha isso, mano Mas isso aqui não vai ser dificuldade alguma, né? A gente vai ter que resetar os stats aqui E colocar ponto em fruta Senão não vai ter como masterizar, né? Então, vamos sair aqui da nossa vida de espadachim E agora a gente vai ser usuário de fruta, velho Então, tá aí, velho Defesa, tudo bonitinho agora E vamos masterizar aqui rapidamente A gente consegue masterizar aqui sem problemas Então, vamos ligar o haki aqui Vamos bater nesses meninos aqui Vamos bater cabeça aqui, vamos lá Toma, toma Toma mais um E aí a gente bate um pouquinho neles aqui, ó Parece que ele não tá conseguindo nem me atingir o cara, mano Que isso? Ah, eu tô no guia, né? Ah, olha que beleza, né, galera? Olha que beleza farmar com a frutinha Ih, não funcionou aqui os ataques da sende, velho Pera aí, mano Vamos lá Oh, aí sim, ó Olha lá Olha lá o tanto que a gente upa já, né? O negócio não é brincadeira não, meu filho 58 já, hein? Então a gente pode pegar todo mundo aqui, ó Fazer aquela aluração braba Pegar todo mundo junto, hein? Nossa, nossa Ele tirou meu haki, velho Que isso? Calma aí, mano Calma aí, calma aí Era brincadeira, pô Calma aí, velho Brincadeira, mano Brincadeira Calma, amigo Amigo, amigo Vamos lá, ó Tá aqui da sende Leva o cara pra longe Ih, tem essa aqui Ó, 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 ó Que isso, mano Não aconteceu nada Então toma E xablau, velho Eu quero... Mano, eu quero muito ver como vai ficar o voo aqui da sende Com certeza vai ficar muito top, mano Então vamos ver aqui, ó Xablau É tipo o caixão de areia do Gara, né, velho Que louco E já estamos quase masterizando aqui, hein, galera Easy, easy, né, manos E agora a gente tem um tornado de areia aqui Vamos derreter esse cara aqui também E a gente vai dar uma olhada se essa fruta Não estando despertada compensa alguma coisa, né Vamos chegar com ela até o level 120 aqui Nem esses aqui de level mais alto conseguem me bater, né, cara Só pra vocês verem a insanidade do negócio aqui O negócio é forte mesmo, cara E, ó, vamos ver esse ataque do C agora Ó o tornadão brabo Levou todo mundo Não, não Faltou mais dois ainda Toma Não morreram Então toma essa Nada, cara Que isso, velho Ó Ih, beleza, velho Então, galera Faça isso antes da atualização do Blocks Fruit, né, mano Já masteriza aí a sua frutinha, velho Que vai vir fruta despertada Aí masteriza a sua dog também Se vocês tiverem isso Isso é muito importante, galera Vai ser muito importante aí Vocês farmarem muito rápido, cara Então vamos dar esse ataque aqui pra ver É, esse ataque aqui não compensa muito, não Os caras vão parar muito longe Eles ficam tudo caindo no chão, igual bosta Cara, e essa fruta da areia aqui é bem interessante, viu Ó, pegou todo mundo Pronto 125, galera Foi muito rápido, hein, mano Foi rápido aqui pra farmar, né Vamos dar uma olhada aqui Como que tá os ataques das frutas E aí a gente vai dar uma olhada lá no vídeo Pra gente comparar, né Tem aqui, ó O ataque do Z Tem o ataque do X O ataque do C E o ataque do V Fruta da areia pesada O ataque da areia pesada, cara É tipo um choque, né Que dá no cara, velho E olha só, né Como que tá a fruta da areia Aqui no... Esse aqui é o canal do King Jordan HD Né, que é o cara Eu acho que essa aqui é a Doug, né Vamos colocar aqui ele Ah não, aqui ele tá mostrando a Doug Como que tá o negócio, cara Ah, esse aqui, ó Isso aqui foi postado no Twitter do Hip Indra Jogando um... Nossa, olha a distância Olha o range desse ataque de areia aqui, mano Tá absoluto isso aqui Tá absurdo, cara Então, mano, aproveitem, velho Aproveitem de a forma... Olha aí, ó Tá vendo o Z, né Que é o ataque que a gente acabou de dar aqui É bem similar, né Só que o range parece ser bem maior aqui Eu não sei se eu tô enganado Mas parece ser bem maior E parece que só eles mostraram um ataque aqui, né E vocês tá ligado que vai ter vários ataques aí, mano Vamos comprar a Doug aqui de Robux também Que eu não tenho, tá, galera É uma fruta que eu queria usar também E eu não tenho Eu pretendo comprar todas as frutas aqui Na verdade, eu tenho uma Doug ali pra comer, né, cara Eu não preciso nem... Nem comprar ainda, né Vamos pegar a Doug aqui pra comer, cara Porque ela tá aqui pra isso Até porque eu não tô afim de gastar tanto Robux assim, né Não complica, né, galera Então vamos comer aqui essa fruta da massa E olha aí a bonitona, né A bichona As duas são a mesma cor praticamente, né A fruta da areia e a fruta da massa, cara Então comemos aqui a fruta da massa E aqui já tá tudo masterizado Claro, né, galera Claro Eu masterizei tudo aqui E vamos enfrentar um boss aqui Eu tava afim de enfrentar um boss Porque essa fruta aqui já é outro nível, né, cara A gente tem que masterizar a fruta também A maestria aqui Porque quanto mais a gente masteriza, melhor fica Então vamos ver como que ela tá se comportando aqui Contra o boss, por exemplo Ó, ó, ó Ataquezão brabo Nervoso, hein, bicho E a gente sabe que a Doug com o Haki da observação Ela fica logia, né Vira uma fruta logia E olha aí os ataques Muito bom Esse aqui é o melhor ataque Que prende o cara, né, mano E esse F aqui É o que dá uma movimentação muito melhor aqui pro nosso jogo, né E eu acho que até dá dano Ah, não A do King Piece dá dano Mas dessa aqui parece que não, cara Então vamos ver aqui, ó Massa frita Esse aqui é um ataque muito forte É uma, é, mano Aqui é uma fruta embaçada, hein, cara Jogar um PVP nervoso com ela aqui Olha isso, mano Dá pra encher o saco aqui, viu, cara Olha aí, mano O que a gente tá fazendo com o menino aqui, né, mano O menino tá sofrendo Ah, é, tomou mais uma E aqui a gente pode usar pra correr do boss também, né Olha que beleza Pra gente ser fujão Toma Ó, chicotão, mano Esse chicote é muito da hora, velho E ó, mais um ataque Mas eu tô morrendo já, né Tô aqui brincando, mas eu tô morrendo E esse ataque do ser a gente segura Ele vira uma massinha também É muito da hora, velho E já já a gente vai ver aqui como que tá todos os ataques, hein, mano Deixa eu tentar derrotar esse cara aqui Eu acho que eu não vou conseguir não, mas beleza Ó, a gente pode chegar assim, ó Xablau Pegar ele aqui É uma fruta que dá pra fazer uma infinidade de combos, cara E o V tem que segurar, né Não pode fazer isso que eu fiz Meu Deus Leva esse cara pra longe Pegou Xablau nele Mais um ataque Vamos lá Massa frita Meu Deus Fui detonado, galera Meu Deus do céu Essa batalha eu perdi, hein, mano Essa batalha foi Não foi muito legal, não, cara Mas essa fruta aqui é muito top, galera Realmente acima da média E aqui parece, ó, que já os ataques aqui já estão despertados, né Vamos dar uma olhada Ou não E na real nem tem nada, né Os caras falaram aí da Doug despertada Mas não mostraram nada demais, né A única coisa que tem é uma fotinha lá da Sandy, né, velho É uma fotinha lá, né Dos caras comentando Que vai ter a fruta despertada, velho Então também, cara Tem outra coisa que vocês têm que fazer Nessa atualização é juntar bastante bônus aí Aproveitar e farmar o máximo que puder Que provavelmente eles vão tirar toda essa brincadeira aí, né, mano Então, pelo amor de Deus, mano Eu já vou farmar também uns bônus aí Bem que eu já consegui tudo, né A Dragon Claw já consegui V2 Mas provavelmente... Eu não sei se eles vão tirar, vai Eu tô falando aqui, né Mas não sei se tem alguma informação oficial Se vai tirar esses bônus aí Mas, cara Provavelmente os itens limitados aí A foice, por exemplo Eu acho que eles vão tirar Então é bom ficar de olho A Dragon Claw V2 não por ser um estilo de luta, né Agora, por ser uma arma limitada Provavelmente eles vão tirar aí Esse acessório limitado Ainda bem que eu já garanti aqui a minha foice, né Eu tô tranquilo E deixa eu dar um salve nesse cara aqui Que ele me tirou agora, viu, mano Toma aí, velho Meu Deus, velho Toma isso também Dá uma salve nesse cara, velho Toma Vai pra longe, meu filho Toma Será que eu consigo derrotar ele só com essa fruta? Não dá, né, galera O dano é muito pouco, né Então deixa quieto esse cara aí, mano Vocês querem ver aqui, né Pra quem não conhece muito sobre a Dog A gente fica Lugia aqui, ó Pô, não ficou Lugia não com a Dog? Ó, não ficou não, hein Poxa, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui Haki da observação e Dog é Lugia, né Alguma coisa de errado não está nada certo Ah, nossa Com o level 1800 e não sei quanto Acho que 1875 não era Lugia Agora com esse aqui é Lugia, ó Olha que beleza, né Olha ele tirando meu Haki já Então, galera Me falam o que vocês querem que eu traga de conteúdo aqui no canal De Blocks Fruit e de outros jogos também de One Piece Cara, deixem aí embaixo se tem algum jogo novo de One Piece Que eu tô muito afim de jogar um jogo novo Realmente eu não achei nenhum Que vale a pena ficar jogando mesmo Fazer uma série e tal Né, eu tô querendo fazer uma série de alguma coisa Só que eu não tenho ideia nenhuma, cara E eu preciso ter vontade de fazer também E eu preciso do apoio de vocês Senão a gente não tem motivação pra fazer nada Sem o apoio de vocês, né, mano Então eu vou pedir que vocês deixem o like Se inscrevam no canal e ativam o sininho Se vocês estão gostando do conteúdo, beleza Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau